O salve foi dado, os mano tão fechado, chegando pesado, na laje os aliado O que estrela nos rádios, é som de favelato, os meme tão ligado Por isso que é embaçado, mas na sua cara, poesia marginalizada Tá ligado que aqui nunca falha, sei que o sistema quer meu fim Mas aí, vai ser difícil conseguir, por isso que estou aqui Quero ver bater de frente, falar é muito fácil Quero ver fazer o que eu faço, e pra puto desacreditado é só Na favela foi mais um E aí irmão, não coloca mais a mão no rádio hein